Grupo Mirassol abre vagas para motoristas sem experiência. Grupo Mirassol, formado pelo Expresso Mirassol, Mirassol Logística e Mirassol Locações, abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros sem experiência em Jundiaí, São Paulo. As informações foram divulgadas pela própria empresa nas redes sociais. Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação CNH é Curso MOP, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos Atualizado, Ensino Médio Completo e Residir na região de Jundiaí, no estado de São Paulo. Sobre a vaga Segundo a empresa, os profissionais contratados receberão todo o treinamento técnico e comportamental durante seis meses em parceria com a FABET. Benefícios A empresa destaca como benefícios salário compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida e participação nos lucros. Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendem os requisitos, devem cadastrar o currículo no site oficial da empresa, clicando no link que estará lá no primeiro comentário fixado. Mas atenção, encaminhe o currículo apenas se você atender a todos os requisitos e residir na região de Jundiaí, no estado de São Paulo. Atualmente, o grupo Mirassol é especializado no transporte de cargas em geral, através do desenvolvimento de equipamentos específicos e dedicados para cada aplicação. Então, para você, carreteiro ou carreteira, que está procurando uma vaga de trabalho e não tem experiência, ou está procurando uma empresa que dê uma oportunidade para carreteiros inexperientes, o grupo Mirassol abre vagas para motoristas sem experiência. O grupo Mirassol, formado pelo Expresso Mirassol, Mirassol Logística e Mirassol Locações, abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros sem experiência em Jundiaí, São Paulo. As informações foram divulgadas pela própria empresa em suas redes sociais. Beleza? Então é isso. Peço a todos que se inscrevam no canal, ative o sininho sempre para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento. Peço ainda que você curta, clique lá no joinha, porque isso ajuda demais o nosso canal. Peço também que faça seus comentários na aba de comentários. Peço ainda que compartilhem os nossos vídeos ou canal para um amigo, um familiar, um conhecido, ou uma pessoa que você saiba que está há bastante tempo desempregado e procurando uma vaga no mercado de trabalho. Beleza? Então essa é a informação de momento. A finalidade do nosso canal é ajudar o maior número de pessoas possíveis a conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Beleza? Então é isso. Uma boa sorte a todos no processo seletivo. Uma boa sorte na entrevista. Um forte abraço. Até a próxima. Adssumos.